Fala galera! Estamos com mais um vídeo. A gente vai no parquinho com um ser humano cujo tem canal e eu não vou falar. Canal do Felipe... Não, Felipe e Matheus. Eu tirei o canal. Agora é Felipe e Matheus. Ele tirou... Na verdade, gente. Ele tirou o canal. Ele tirou o canal do... Mas agora tá só Felipe e Matheus, tá? Agora a gente vai entrar no elevador. Com H! Com H. Elevador com H. Teste de português. Qual... Ele cofre que você escreve com H ou com E? H. Acertou. Elevador escreve com H ou com E? Marissa. Elevador escreve com H ou com E? E. Que certeza tem o ser humano, né? E? Acertou. Acertou. Ué... Como é que você escreve paralelopípedo? Com acento, circunflexo ou útil? H. E esse foi o teste do... E essa nem eu acertei, né? Eu troquei um aparelho, ó. Eu troquei um aparelho, ó. Mostra que você escreve. A bichinha já está acordada. Olha, Alice. Tem uma ser humana... Não, não tem ser humano. Não tem uma ser humano, não. Não tem uma ser humano, não. Não tem uma ser humano, não. Olha, galera. Não, não. Não, só tem um... Olha, que ela ficou a tia. Eu vou dar um... Vou dar um... Vou ser a sujar. Olha, Carlos, vai apertar carro por você, ó. O Galhé. Molhou a câmera aí? Nem te ouvir. Não, molhou não. Não, velho. Olha que setup de bola que eu tenho. Agora não dá pra mudar de câmera, tá bom? Por que não? Porque eu não quero. Na hora do parking, vamos mudar, né? Na hora do parking... Galera, a gente vai no parking... Hoje vai ser dois vídeos, tá bom? E eu posso gravar só até 5 minutos e 27 segundos. Credo, velho. Celular, você me paga. É. Mas agora eu vou ficar aqui deitada. Tô esperando o tempo passar. E eu vou ficar aqui, desculpa. Eu vou ficar aqui... Cheirando os peidos dele. Porque ele peida muito. Seu forca. Não pegue aí, não fisca a boca. Não, 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 não. Não, não, não. Fora! Olha aí, coração. Eu tô no carinho da perna. Feba, joga uma bola aí. Joga uma bola. Ó, galera. Freestyle. Joga! 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 Fica de novo. Ó, galera. Ó, olha o domínio. Joga logo, Ricardo. Joga! 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 Ele deu um redshot. Esperando. Fica de novo que o filho tem que fazer no colô, se esquece de me ir floating. Aparada, eu dito bem patindo, cara? Eu vou pato! Agora eu vou переindo, sabe? Joga. Joga! 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 Joga pra você... e aí vai tomar carretilha vai para cima né vai para cima para cima não ajudou cinco minutos e seis melhor vamos deixar o vídeo aqui então a gente vai ficar deixando o vídeo por aqui por causa que a gente vai gravar no parque o ser humano tá aqui tchau